tirar as dúvidas de vocês sobre vinhos. Olá, pessoal! Tudo bem, pessoal aqui do YouTube? Também estamos ao vivo. Vamos começar aqui mais uma live Pergunte ao Sommelier, uma oportunidade para você tirar suas dúvidas sobre o mundo dos vinhos. Já temos perguntas aqui para vocês. Opa! Tudo bem, tudo bem? Começamos agora. Vando, Lúcio, tudo bem? Tudo bem? Olá, Rocavalho, André Matias, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Johnny Tartani. Boa noite, tudo bem? Estou vendo você falar que todo mundo pode perguntar o que quiser. Vamos com calma, né, gente? Espera aí, vamos com calma. Pensa bem o que vocês vão perguntar. Vai devagar, vai devagar. Pode perguntar o que quiser sobre vinhos, né, Johnny? Pode? Eu vou pegar a enciclopédia ali para deixar do lado. Vai que não sei responder. Johnny, fico tenso. Fico tenso. Vários alunos já falaram para mim o seguinte, o Diane é uma enciclopédia. Então, você é uma enciclopédia do vinho ambulante, Johnny. A gente não precisa pegar mais nada, não. Está tudo aí dentro dessa caixola aí que a gente sabe. Vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar enquanto funciona. Já tem pergunta aqui para você. Vamos lá? Eu estou sabendo. O pessoal aqui do YouTube chegou cedo. Roberto Douglas, Márcio Godói. Boa noite, boa noite, pessoal aqui. E conseguiu, Vando? Dá um refresh aí que a gente vai aparecer para você. E é o seguinte, quero saber o seguinte. Primeiro que tem uma novidade para amanhã, mas eu vou contar daqui a pouco. Segundo é, estão abertas as inscrições. Se você ainda não fez sua inscrição, vai rolar um evento. Ou se você ainda não está sabendo, vai rolar um evento agora. Um evento muito especial junto com a sua belia, Diane Tartari. No dia 7, começa e vai até o dia 19, que é a Jornada Volta ao Mundo dos Vinhos. Esse é um evento para você realmente dar o seu primeiro passo ali, para você começar os seus estudos dos vinhos de verdade, né? Assim, que são aulas bem bacanas. E a gente vai dar uma volta mesmo ao Mundo dos Vinhos, né, Diane? Vai dar uma volta maravilhosa, um passeio sensacional pelos países do Velho Mundo e do Novo Mundo. Vai ser muito, muito, muito bacana mesmo. Cheio de conteúdo importante. Então, se você já está inscrito, ótimo. Se você não está inscrito, inscreva-se. O link está na bio, manda para os amigos, convida os amigos. Vá assistir junto, que vai ser demais. Isso aí, a ideia é você aprender a escolher vinhos de qualquer país. Então, se inscreve lá na Jornada Volta ao Mundo dos Vinhos, que tem link na bio aqui do Vinho Todo Dia, para quem está no YouTube aqui na descrição dessa live ou na descrição de todos esses últimos vídeos nossos, tem um link para você se inscrever também. Bora começar, então, a live de hoje? Bora, que eu perdi o YouTube. Cadê o YouTube? Posso mandar a primeira pergunta? Pode. Pode? Então, vamos lá. Pergunta do Roberto Douglas aqui. Os prossecos elaborados no Brasil, Salton, Casaperine, são feitos com a uva prosseco, Gleira, ou são assemblados? Os prossecos feitos aqui são feitos com a uva prosseco. A uva aqui ainda é chamada de uva prosseco. Então, eu tive até uma pergunta de uma aluna lá no Hotmart que eu respondi exatamente isso. O vinho elaborado aqui no Brasil, com a uva prosseco, ele tem direito a colocar o nome da uva no rótulo. Ele está fazendo um vinho varietal. Então, ele tem o direito de colocar o vinho ali. Se fosse um chardonnay 100%, ele escreveria chardonnay. Como é um espumante feito com a uva prosseco, ele faz, ele pode colocar lá. Boa! E ele está perguntando se, geralmente, é do método Charmat ou método clássico. O prosseco, até o prosseco italiano, é feito pelo método Charmat, porque é um processo que faz um volume um pouco maior. Isso ajuda a baratear um pouco o preço do produto. E o estilo de vinho, o estilo do prosseco, é um vinho fresco, jovem, jovial, e que, se fosse feito pelo método Champenoise, ficaria muito pesado, muito carregado pelo contato com as leveduras. Então, o prosseco Charmat é lindo, se faz relativamente rápido e fica uma beleza. Muito bom, muito bom. Tem outra pergunta aqui para você. Como proceder quando a rolha se esfarela ao abrir uma garrafa? A gente pode coar o vinho nesse caso? Pode. Bom, primeiro, você tem que tentar tirar a rolha inteira. Ou então, se você não conseguir tirar ela inteira, ela se esfarelar e cair dentro do vinho, vamos dizer assim, você pode, mais do que pode, deve filtrar o vinho. Então, é legal ter... Existem alguns acessórios que são uns funis, que você coloca em cima de um decanter, e dentro dele tem uma telinha, tipo uma telinha que vai filtrando. Se você não tiver nada disso, você pode até apelar e usar um filtro de café. filtro de papel de café. Eu já fiz isso. Eu tinha um vinho do Porto aqui mega velho, um vinho, um Porto branco, mega velho, que eu queria beber, e estava há um tempão na geladeira. Quando eu fui abrir, tinha uma tonelada de sedimento. E aí eu virei ele no filtro de papel e deixei lá. Passou um dia inteiro pingando, 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 mas ficou limpinho. Olha, o William Pett está chamando a gente para ir para Portugal. Falou que a casa está aberta. Vamos, Johnny? Vamos? Partiu? Vamos embora, vamos embora. Se eu não estivesse com Covid, é amanhã. Vamos lá, a pergunta da Cacilda aqui. Aí eu vou ficar alternando entre Instagram e YouTube, mas estou vendo as perguntas de vocês aqui. Vamos lá. Qual o motivo de ter que abrir o lacre da garrafa mais embaixo e não na beirada da rolha? Qual a diferença? E aí... Você está falando em cortar a cápsula, retirar aquela parte um pouco mais... Você tem alguma garrafa aí para explicar? Tem. Tem a garrafinha mais ou menos aqui na minha mão. Vou só mostrar para ver se você sabe qual é essa garrafa aqui. Eu vou mostrar só a cápsula. Ah, essa se cai. Aí. Então a gente corta aqui, está vendo? Antigamente a gente cortava-se aqui em cima, hoje a gente corta aqui embaixo. Exatamente para deixar mais espaço livre aqui, para que quando a gente faça o serviço, vai servir o vinho, o vinho não entra em... O que tem aqui dentro? O vinho não entra em contato aqui com o chumbinho, com esse plástico, com alguma sujeirinha que tem aqui, então fica bem limpo. Você corta essa parte, tira esse pedaço de cápsula e limpa essa parte toda aqui, né? Com um paninho bem limpinho. Então é por isso, Cacilda. Pergunta da Maria Esther. falou que não está conseguindo fazer a inscrição. Vou pedir de novo para colocar o link da inscrição aqui nos comentários aqui do YouTube, tá? Qualquer dúvida, você pode mandar um direct aqui no Instagram ou você pode mandar um e-mail para blogvinhotododia.gmail.com, tá bom? Que aí a gente ajuda você a fazer a sua inscrição. A Marlita perguntando. Diz a lenda que o vinho tinto faz bem ao coração. É verdade mesmo? Sim, é verdade, porque o vinho tinto tem um tipo de componente que é o resveratrol. Só de bem ao coração não, faz bem saúde como um todo, né? Ainda mais porque o vinho tinto que tenha mais tanino, que seja um vinho mais estruturado, tem uma quantidade de um componente chamado resveratrol que ajuda até a combater os radicais livres. Então, é retardando um pouco o nosso envelhecimento, o envelhecimento das células, né? Então, o vinho tinto, bebendo com moderação, obviamente, vai ajudar sim tudo da sua vida. Muito bom. A pergunta do Lau Fran aqui. Quantos dias posso manter um vinho após aberto? Depende do vinho. Se for um vinho espumante, de hoje para amanhã. Um vinho branco, no máximo depois de amanhã. Um vinho tinto muito encorpado, também no máximo depois de amanhã. Então, a gente está falando de num absurdo total assim, três dias. sabendo que essa parte vazia da garrafa está cheia de oxigênio e vai oxidar o seu vinho. Isso aí. Vai oxidando ou vai oxidar? Vai oxidando. A partir do momento que você abriu, ele vai oxigenando, que é a parte boa, a incidência boa do oxigênio em cima do vinho, fazendo com que o vinho vai se abrindo, mostrando mais perfume, mostrando mais aroma. A partir de um determinado tempo, algumas horas de contato, muitas horas de contato com o oxigênio, o oxigênio passa a fazer uma ação não muito agradável no vinho, que é oxidar. E aí passa a ter aromas que não são interessantes. Entendi. Voltando à garrafa, pega a garrafa aí. Por quê? Por quê? Tem uma outra pergunta aqui. Por que não retirar toda a cápsula do vinho? Isso aí é a menor. Eu vou ter o Rodrigo. Não, 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 não. Não. Isso aqui faz parte da embalagem da garrafa. Isso aqui faz parte da embalagem da garrafa. E a garrafa fica bonita, apresentável, bacana. Ah, mas na sua casa, você pode até bater a garrafa na parede se você quiser. Profissionalmente falando, sem chance. Isso aí. Profissionalmente falando, sem chance. Lembrando que, de uma família profissional, e, assim, às vezes, às vezes não, né? Sempre que ele fala é com essa linha profissional. E quanto mais correto a gente fizer também na nossa casa, também para a gente, né? Assim, mais certinho, a gente está fazendo. Aliás, vocês estão aqui para aprender, né? Então, porque, às vezes, eu vejo, assim, nas redes sociais, o pessoal falando assim, ah, a taça é minha, o meu é meu, eu seguro do jeito que quiser. Realmente, a taça é sua, você está na sua casa, você segura do jeito que você quiser, mas a gente está aqui, vocês não estariam aqui com a gente se não fosse para aprender. Então, aqui, a gente não quer você segurando a taça de qualquer jeito, né, Diana? A gente quer você segurando a taça direitinho, abrindo a garrafa direitinho, abrindo a garrafa direitinho. Exatamente, assim, senão não adianta nada, fica aqui, então pode ver BBB, né? Então, vamos lá. Pergunta da Denise aqui, pode falar sobre a uva Arnés e sua produção no Brasil? Arnés, Arnés é uma uva branca italiana lá do Piemonte, faz um vinhaço maravilhoso, é uma das uvas que entra na composição de um branco maravilhoso do Piemonte chamado Gavi de Gavi. Arnés de Monteu, é o nome e o sobrenome dela. Aqui no Brasil, eu não me lembro de ter visto Arnés de Monteu, a não ser que tenha em Santa Catarina, lá naquele produtor chamado... Como é que chama? Que faz só com o italiano, né? O Leone de Venezia. Leone de Venezia. Não me lembro de ter visto Arnés aqui no Brasil. Bela uva. Faz um vinho, e no caso da Itália, que faz um vinho de um pouquinho mais de estrutura. O Sérgio, não sei, não entendi bem se é uma pergunta, ele falou que gostaria de mencionar a Vinícola Góes, que está produzindo excelentes vinhos finos aqui. Você pode comentar um pouquinho sobre a Góes? Eu já tentei visitar a Vinícola Góes algumas vezes, meio de, sabe, vou sem fazer nada, sem comunicar que eu estou indo, tipo, ah, queria marcar uma reunião. Não, ir para conhecer. É absurdamente lotado, 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 lotado. Eu sei que eles têm um projeto de Vites Vinífera, eles têm alguns vinhos interessantes de Vites Vinífera, não provei, recentemente não provei. Quem quiser visitar, eu acho que vale super, lá no Imbu, lá no Imbu não, lá no, como é que chama lá? São Roque, lá em São Roque, tem a Rota dos Vinhos de São Roque, que é muito legal, a Rota dos Vinhos de São Roque, muito legal, é uma das, talvez seja a mais famosa, mas tem outras ali que vale a pena conhecer. Boa, pergunta da Rô Carvalho aqui, vinho do Porto, precisa decantar ou erar? Não, a não ser que você tenha arroz, a não ser que você tenha um vinho do Porto vintage, vintage, com a safra, e que você vai bebê-lo velho, com 10 anos no mínimo, 10, 15 anos no mínimo, aí você pode decantar, e aí é um evento, quando você vai abrir uma garrafa de vintage, é abrir para consumir inteira, então tem um número de pessoas maior, tipo numa festinha assim, o vinho normal, Townie, Ruby, não precisa aerar, nem decantar, só botar na sua taça e degustar. Boa, pergunta do Leandro, olha só essa pergunta dele, Giane, qual a melhor guia para eu estudar sobre esse lindo mundo do vinho que vocês indicam? A jornada, não é? Melhor guia, eu acho que o melhor guia seria você se inscrever rapidinho na jornada, volta ao mundo dos vinhos, e entender um pouco do que a gente está oferecendo nessa jornada, que é realmente uma viagem pelos países produtores do velho mundo e aqui do novo mundo, a gente vai falar bastante coisa de muito conteúdo no nosso curso, apesar de gratuito, online e tudo mais, tem conteúdo e de primeiríssima, então para começar sim, senão, penso que isso é um dos guias interessantes para você ler, mas é, não tem um começo meio fim, é uma historinha sobre cada região e tal, é o guia chamado Descorteados, Descorteados, aqui a Denise está falando do duo, garbo, eu já bebi, a gente já degustou garbo, mas eu não me lembro de ter degustado, ah, a gente já degustou, acho que a gente já degustou algum vinho dele, mas não com arnés, não me lembro de ser arnés, será? Não lembro também se foi arnés, não, também, também não lembro, não, pergunta da Silvânia, aqui no YouTube, um vinho para ser considerado bom, precisa ser caro? e aí eu vou falar o seguinte para você, Silvânia, eu vou deixar ele responder a sua pergunta, vou deixar, ó, eu me achando, mas domingo, domingo agora, dia 30, a gente vai ter uma live só sobre vinho caro, não exatamente sobre vinho caro, mas por que que o vinho caro, tudo que está por trás de vinhos caros, quais são os vinhos mais caros do mundo, no domingo, essa live aqui, às 8 da noite também, tá? Então vamos lá, respondendo a sua pergunta, um vinho para ser considerado bom, precisa ser caro, Diana? De jeito nenhum, de jeito nenhum, se o mundo do vinho vivesse só de vinho caro, não teria esse interesse todo, não teria esse consumo todo que tem, então eu penso o seguinte, vinho bom, depende muito de quanto a gente está disponível a gastar, se você está acostumado a beber vinhos aí de 40, 50, 60 reais, vamos dizer assim, provavelmente aquele de 60 tem uma grande possibilidade de ser melhor do que daquele de 40, à medida que você vai subindo de 1 em 1 real o preço do vinho que você vai beber, você vai vendo que o vinho vai ficando melhor, vai ficando melhor, porque tem uma série de fatores que vão mudando, a maneira como ele é produzido, o vinhedo de onde ele vem, o tipo de uva utilizada, a quantidade produzida, sabe? Então, eu vou devolver a pergunta para você o seguinte, o batom da Avon e o batom da Mac é a mesma coisa? Por que um custo é diferente do outro? Porque tem um monte de coisa diferente para fazer um batom desse jeito. Vale a mesma coisa para falar de bolsa da Louis Vuitton e do Zé Mané da Esquina. É a mesma bolsa, mas a história é diferente. Carrega as mesmas coisas, né? Isso mesmo. Muito bom. Pergunta da Eliane aqui do Instagram. Para quem vai começar a beber vinho, qual uva você indica? Para quem vai começar a beber vinho, que uva eu indico? Essa resposta, essa pergunta eu recebi ontem naquele negócio gravando lá e tal, vai sair amanhã, depois a gente fala. Eu penso nisso, tem um vinho, tem uma uva que talvez seja uma das uvas que faz um vinho mais delicado, mais leve, é a tal da Pinot Noir. Todo mundo já ouviu falar da Pinot Noir, é bem levinho, bem simplesinha, de estrutura, de corpo, então é aquela uva que tem muito perfume e pode agradar muita gente. E outra uva, eu falaria da uva Merlot, eu gosto muito da uva Merlot, acho que ela dá uma noção do que é um vinho encorpado, sem ser agressivo, porque ela faz um vinho redondo, macio, uma delícia. Muito bom. Pergunta da Maria Espera aqui, vale colocar o vinho restante numa garrafa menor? Bebi o vinho, não degustei ele todo, ao invés de botar na geladeira na mesma garrafa, posso colocá-lo numa garrafinha menor? Claro que pode, pode, então, mas aí que tá, colocar numa garrafinha menor, a ideia é você eliminar o oxigênio, então se você tiver uma meia garrafa, se você beber exatamente meia garrafa e sobrar meia garrafa, você vai passar pra essa meia garrafinha e vai colocar a rolha e o espaço entre a rolha e o vinho, se for zero, lindo, o seu vinho não vai ter contato com o oxigênio. Ideal, né? Sim, na verdade. Muito bom. Na Miriam, perguntando aqui também, na live sobre decanter, você disse para retirar a garrafa um dia antes e colocar ela em pé, no caso dos vinhos velhos, né, que tem sedimentos. Minha pergunta foi, se deixe na geladeira até colocá-lo no decanter. Pode colocar na geladeira, você pode deixar ele fora da adega de um dia pro outro pra concentrar tudo isso, a temperatura vai mudar, é claro, aí na hora que você fizer a decantação, você vai manter o decanter num balde com gelo e água pra ele ficar refrescado. O decanter, que é largo assim, grande, às vezes ele não entra no balde, então você pode virar ele de ladinho e encaixar ele lá no gelo. E aí o vinho se mantém refrescado. Quanto mais tempo a garrafa ficar em pé, ó, a garrafa deitada na adega, o sedimento tá aqui. Quanto mais tempo ela ficar em pé, mais o sedimento vai escorrer pro fundo. Deixa eu uma pergunta do Mar Prajeiro aqui. As taças flute devem ser evitadas? Por quê? Uma resposta, pode dar uma resposta punk. Ou tem que ser... Light. Light? É, as taças flute, digamos assim. Não, é que senão ele vai falar assim, joga fora, ataca na parede, ele vai falar isso. Então, tipo, Joga pela janela, dá uma martelada nela, estoura, aperta ela e estoura. Light. É, a taça flute, a taça flute tá caindo em desuso, tá entrando em desuso. As pessoas estão começando a ver, a perceber mesmo que degustar um espumante, degustar um champanhe numa taça de vinho branco, claro, botando uma quantidade um pouco menor pra garantir que você vai ter a temperatura baixa, vai, você vai conseguir sentir mais aroma, mais perfume do espumante, do champanhe. Não sei de que de vinho que você tá falando. Mas a taça flute não ajuda muito na degustação. Boa. A Blandina tá perguntando aqui no YouTube. Tomo quase sempre taça em restaurante, mas fico com medo de ser um vinho já aberto há mais tempo. Como saber? É, eu acho que Blandina tem que perguntar quando é que foi aberto e, primeiro, mas eu acho que em restaurante, no máximo, deve ter sido aberto ontem. Tá? No máximo, é de ontem. O vinho num restaurante não dura muito tempo, não. Pergunta da Adriana aqui. Qual a temperatura ideal para o vinho? Aí eu te falo, Adriana, que a sua pergunta vai ser respondida amanhã, às oito da noite, que sexta-feira, amanhã, às oito da noite, a gente tem uma live só sobre a temperatura de vinho. Então, a gente vai ficar uma hora aqui. Mas vê cá, não é amanhã que o horário da live vai mudar? Amanhã o horário da live vai mudar? Peguei você de surpresa. Não sei, vai mudar? Não é oito e oito? Ah, não é. Ai, Johnny, que susto. Não sei se eu consigo mudar, não, porque está tudo programado já. Não, tudo bem, sem problema. Só rapidinho, falando de temperatura, tudo depende, tudo depende, não me lembro do nome de quem perguntou, mas tudo depende do tipo de vinho. Espumante tem um tipo de vinho, vinho branco tem um tipo de vinho, vinho branco mais encorpado tem outro tipo de temperatura, o vinho tinto leve, vinho tinto médio de corpo, vinho tinto encorpado, vinho do porto. Qual o vinho? Então amanhã a gente vai falar muito sobre vinho. Mas em regra geral, vinho branco frio, sobre temperatura. A regra geral, vinho branco frio, vinho tinto refrescado. E amanhã a gente entra no detalhe, volta amanhã para conversar com a gente sobre temperatura. Exatamente. Vem, vem, vem Adriana, esponquiado, esponquiado, eu achei isso. Pergunta do Mário aqui no Instagram. O que caracteriza os vinhos Chianti? Eles têm alguma característica especial para serem chamados assim? Sim, tem. Não uma característica, mas eles têm uma origem. Então, o Chianti é um vinho italiano feito na região da Toscana, numa área, em oito áreas, você está falando só do Chianti, não do Chianti clássico. O Chianti tem oito vilarejos onde ele pode ser produzido e receber esse nome de Chianti, dentro da Toscana. E aí, dentro dessa área grande do Chianti, tem uma área, uma área geográfica menor ainda, que é chamada de Chianti clássico. Então, se a área geográfica é menor, a produção provavelmente é menor, porque tem menos produtores, tem menos terreno e tudo mais. Boa. São elaborados como uma uva principal chamada Sangiovese, característica principal do vinho, acidez elevada, uma delícia, massa com molho de tomate, como a gente fez uma live nossa de Chianti com um gnocchi bolognese. Já anota aí essa harmonização que é realmente deliciosa. Bom, pergunta do José Elcio aqui, querido, beijo ao nosso aluno, também, do Maú começando a degustar. Vamos lá, Diane, os super toscanos sempre têm uma uva estrangeira na sua elaboração? Os super toscanos, eles têm a característica de ter ou é 100% ou ele tem uma grande proporção de uva estrangeira. Uva estrangeira quer dizer super toscano é um vinho elaborado na Itália, na região da Toscana e não usa exclusivamente as uvas italianas. Pode usar uva francesa e tudo mais. Então, certamente eles têm uva estrangeira, uva estrangeira na Itália para se transformar num super toscano. Show! Pergunta do Felipe. O que é barrica de carvalho? O que é barrica de carvalho? Barrica de carvalho é um tonel, digamos, de carvalho. Carvalho é um tipo de árvore, é um tipo de madeira. Na França, tem pelo menos três florestas que dão três tipos de carvalho diferentes. Os produtores acabam cortando essa árvore e fazem vários pedacinhos dela e montam um barril, um barril que a gente chama de barrica. Quando fala barrica, é uma barrica que tem uma capacidade de 225 litros. Cabe 225 litros dentro. Isso aí. E a Rua Carvalho, voltando na pergunta dela do vinho do Porto, preciso decantar o vinho do Porto vintage, 2003? 2003, sim, é bom. E é bom que você abra esse vinho do Porto 2003 no ano que vem, se você aguentar, porque faria 20 anos. E seria bom chamar o Diane também, não é, Diane? Se tiver na dúvida de abrir a garrafa e decantar, eu levo meus apetrechos ali, eu cobro uma tacinha só, está tudo bem. Está bom. Está valendo, está valendo. Já fica aí o convite, o Rua Carvalho. Pergunta do Willa Maza. Qual o horário vai ser a jornada? A jornada vai ser às oito da noite, no dia sete, nove, onze, doze e dezenove. São cinco dias de aulas da jornada. Vai ficar gravado? Vai. Até o dia dezenove. Então, você pode assistir a jornada até o dia dezenove. As aulas que vão acontecer no dia sete, nove, onze e doze. Vão ficar disponíveis para vocês até o último dia da jornada, que é dia dezenove. Todas as aulas serão às oito da noite. Está bom? Deixa eu ver aqui. Pergunta do Ozeel. Ozeel, nosso aluno querido. A rolha sintética dificulta a oxigenação do vinho em garrafa? A rolha sintética às vezes ela permite uma menor passagem de oxigênio através dela. Não é que dificulta. Passa menos oxigênio. E um vinho fechado com uma rolha sintética teoricamente não é um vinho para a longa guarda. É um vinho para você beber relativamente rápido. Show. Pergunta da Eliane Dias aqui. Como me tornar, no caso aí, Eliane, como você é mulher, uma sommelier? Como se tornar uma sommelier, penso que deveria fazer o curso da Associação Brasileira de Sommeliers, a melhor instituição de ensino e provavelmente a única que forma sommeliers. Não tem outra. ABS. Isso aí. E essa é a diferença também do nosso curso Mentorim Vinhos, porque a ABS ela forma sommelier, sommeliers profissionais do vinho e o nosso curso Mentorim Vinhos é um curso para quem deseja, para apreciadores de vinhos para qualquer pessoa que deseja aprender sobre vinhos, né, Diane? Isso aí. Exatamente. Só fazendo um gancho aqui. A gente não... Vamos lá. Pergunta do Antônio. Não gosto de vinhos muito ácidos. Poderia indicar vinhos espanhóis que não utilizem tempranilho? Quais regiões da Espanha produzem vinhos sem a lupa tempranilho? Esse meu raciocínio estaria correto? Eu não sei por que você está falando da tempranilho e acidez. Tempranilho é uma uva que amadurece tão facilmente. É uma das primeiras a ficar amadurecida e ela tem uma boa carga de madurez, assim, sabe? Ela está sempre... Faz vinho muito maduro. Não faz vinho com acidez que seja exagerada a ponto de incomodar. Depois, encontrar vinho sem a uva tempranilho, você sabe que a uva tempranilho na Espanha tem pelo menos outros seis ou sete nomes, né? Então, é a mesma uva em diferentes regiões. Se você quer beber um vinho espanhol que não tenha tempranilho ou que tenha a menor quantidade dela, procura a região do Priorato. Uma outra região é Monsan. Então, tem a área grande chamada Monsan e dentro dela tem a área chamada Priorato. São duas regiões pelo menos aí que não produzem, que não elaboram o vinho com a uva com a uva tempranilho. Espanha tem muita produção de uva garnacha lá na Rioja na Rioja na Navarra Navarra outra região ali mais pra cima ao norte você vai ter essa região que faz vinhos com a uva garnacha que é uma delícia. Procure garnacha. Boa! Pergunta da Regina Travel que está sempre aqui com a gente. A Regina é a Regina do Renato. Aham! Regina! eu acho que vai hein Regina mas vamos lá posso decantar o vinho usando uma vela aromatizada ou vai interferir no olfato e no paladar? Não! Vai Regina! Não! Não! Vai interferir né? Vai, lógico que vai interferir a vela sem cheiro sem nada. Isso aí beijo Regina e Reinaldo. Vamos lá pergunta da Lúcia Helena aqui segundo alguns médicos beber uma taça de vinho todos os dias é saudável isso serve para todos os vinhos tintos, brancos e também sumantes? Serve para tudo vamos beber todo dia brincadeira gente vai lá serve para tudo o que tem que beber eu acho que a quantidade que você tem que beber é o problema aqui eu acho que é a quantidade não tem nenhum problema você beber todo santo dia agora beber menos talvez beber mais qualidade beber um vinho melhor do que beber muita coisa eu prefiro beber melhor uma qualidade melhor beber um pouco menos na medida que a gente vai ficar de cabelo branquinho assim tem que controlar também essa quantidade de ingestão de álcool e até seguindo uma 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 instituição inglesa chamada Drink Aware Drink Aware que ela ela estabelece uma quantidade máxima de consumo de álcool padrão de consumo de álcool para homem e para mulher para não beber demais durante durante a semana isso aí é muito sério gente bebe um pouquinho degusta um prazer sempre com a refeição sempre com a refeição é sempre melhor é e sempre com água também né de ano até surgiu essa pergunta aqui acabou que passou no vendo que a gente estava falando sobre outra coisa mas é sempre interessante você estar alternando vinho e água para manter seu corpo hidratado vamos lá tem alguém pedindo Leandro Igo Leandro acho que é isso que está falando está mandando uma pergunta aí várias vezes você consegue ver qual é no Instagram é porque que acontece eu estou eu estou seguindo uma ordem então aqui e lá e vai aqui vai chegar a sua hora então vai chegar a sua hora vai chegar a sua hora tem uma pergunta aqui observei que muitos na Áustria adicionam na taça a mesma metade de soda ou água ao vinho o que você acha disso você sabe sobre isso também não sei nunca vi não agora pode ser um drink pode ser um drink provavelmente o vinho mais simples possível não é aquele vinho super legal que você vai pegar e vai colocar qualquer coisa dentro vinho a gente costuma degustar puro sem nada sem misturar com nada a não ser que você vá fazer um drink tendo como base o vinho tem um tipo de drink que se faz com espumante ou com vinho branco que é o Kir com vinho branco ou o Kir Royal onde você mistura um licor de cassis num espumante com o Kir Royal e num vinho branco só o Kir Pergunta do Márcio Godói aqui um abraço pra você Márcio sempre aqui com a gente geralmente nos restaurantes existem mais de um vinho que vai harmonizar com o meu prato porque o sommelier pode escolher um vinho caríssimo como funciona ou cada prato é um vinho específico não existe mais de um vinho que combine com um prato existe mais de um vinho então a gente já falou disso também de serviço de sommelier recentemente eu quando trabalhei no restaurante eu sempre tinha três opções pra dar certamente um vinho mais barato um médio e o mais caro quem vai decidir o quanto gastar é o cliente e eu vi até recentemente um post do 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 Castilho da revista Prazeres da Mesa falando sobre isso sabe se o cliente não tivesse esse entre aspas medo de tirar sua dúvida com o sommelier no restaurante por que não falar poxa eu queria beber um vinho de até cem reais tem algum que vai combinar com o meu prato tem algum vinho na sua carta que é gostoso até cem reais por que não sabe vai me dar muito mais facilidade de encontrar um vinho que vai combinar muito bem com o que você tá esperando você vai ficar feliz porque você vai pagar o preço que você quer pagar e todo mundo fica tranquilo todo mundo vai se dar bem então por que não cara eu acho que o sommelier é o nosso melhor amigo assim como como consumidor quando você vai numa loja numa loja comprar vinho no supermercado num restaurante bacana que tem um sommelier trabalhando a pessoa que mais sabe daquela carta de vinho daqueles produtos que tem ali a venda é o sommelier é ele que compra é ele que sabe o que tem e o que não tem eu acho que Márcio Estanqueiro eu acredito que Diana deve ter também na leva respondido a sua pergunta também e ele pode contar novidade pra eles a gente está na metade da live são oito e meia pode contar novidade quem quer saber gente uma novidade eu não consigo rolar os comentários porque eu estou parando aqui nas perguntas mas é o seguinte tem novidade pra vocês quem quer saber põe uma tacinha aí nos comentários uma tacinha de espumante uma flute já que a gente falou de flute põe uma flute uma flute que a gente vai quebrar todas elas estourar essas flutes o espumante merece ser bebido numa tacinha melhor amanhã é um dia muito especial pro nosso sommelier porque o que vai acontecer Dione vai fala aí amanhã foi uma surpresa amanhã eu acabei participando do programa mais você lá da Ana Maria Braga da TV Globo então devo aparecer amanhã no programa da Ana Maria Braga na TV Globo amanhã sexta-feira começa nove e meia da manhã então vai ser muito legal falando sobre vinho brasileiro falando um pouco sobre vinho foi muito legal então não vou falar muito sobre o assunto para deixar só esse spoiler que amanhã nove e meia estou lá no mais você gravado com a Ana Maria Braga chique demais gente e aí curtiram a novidade depois a gente vai postar aí a participação do Dione com certeza vamos postar para vocês assistirem aí para quem não puder assistir mas quem puder e puder prestigiar aí bora lá que vai ser massa e aí quero ver a galera tirando o print dando uma fotinha e depois postando e tal marcando a gente aí no Insta vai ser super legal peraí estou sozinha em casa preciso atender o interfone vai lá então Leandro sua pergunta está aqui enquanto vocês estão aguardando aí a Dione voltar que for atender o interfone vai lembrar vocês que vai acontecer a jornada volta ao mundo dos vinhos agora entre os dias 7 e 19 de fevereiro e você pode fazer sua inscrição tem link aqui na bio do Instagram quem estiver aqui no Instagram quem estiver aqui no YouTube com a gente pode fazer sua inscrição na descrição dessa live e tem um link para você fazer a sua inscrição depois que vocês fizeram a inscrição de vocês vocês vão ser direcionados para o grupo do WhatsApp tá então por acaso se você não conseguir entrar no grupo do WhatsApp também só mandar um direct aqui no Instagram ou mandar um e-mail para blog vinhotododia arroba gmail.com pergunta finalmente do Leandro vamos lá vamos lá porque os vinhos feitos com maceração carbônica tendem a não causar dor de cabeça me explica sobre essa maceração carbônica maceração carbônica é um método que é utilizado lá na região do Bojolet por exemplo o Bojolet Nouveau ele é feito com esse método também ele é feito com esse método de maceração carbônica que consiste em você colocar dentro do tanque de aço inox o cacho inteiro então o vinho normalmente o cacho passa por uma máquina que a bolinha de fruta sai do cacho o cacho joga fora e só trabalha com a bolinha de uva no caso da maceração carbônica é o cacho inteiro e esse e esse tanque de aço inox ele é pressurizado tem gás carbônico dentro dele então vai fazer com que essa pressão a cada bolinha de cada bolinha de uva estoure exploda assim puf acontece dentro de cada bolinha uma micro vinificação e aí dentro de cada bolinha de uva começa a criar gás carbônico e o gás carbônico tende a expandir e explode a uva e aí essa explosão faz liberar mais aroma mais sabor por isso que esses vinhos feitos com maceração carbônica são mega maravilhosos de nariz e de sabor agora daí a não criar dor de cabeça não tem nada a ver com vinho mas tem com a pessoa que consome tá a gente é muito cada organismo é diferente então um vinho que pra você possa te dar dor de cabeça provavelmente pode não dar pra outra pessoa então não é o vinho mas às vezes é a gente que tá degustando beleza pergunta do Rodrigo aqui o vinho alma negra é um bom vinho o alma negra é aquele mistério né tem um bom tem vários tem alguns que a gente sabe qual é a uva e tem um chamado mistério que a gente não sabe qual é o blend né já perguntei até pro pessoal lá da Mistral que é importador oficial dele ninguém sabe nem eles não sabem qual é o assemblage não sabe o blend é um bom vinho é um vinho bem bacana e o chefe Henrique Chaves tá perguntando sobre o vinho homenagem à Trois Bourbon 2017 nunca bebi já vi vários tem branco tinta nunca provei pergunta e o nome engraçado homenagem à Trois fora a sacanagem digamos assim é porque deve ser uma assemblage o vinho deve ser uma assemblage de três usos provavelmente provavelmente Elizabeth Reis perguntando aqui a diferença entre vinho orgânico e biodinâmico vinho orgânico essa é longa então vamos lá vinho orgânico o vinho orgânico é o resultado do cultivo orgânico das uvas vamos lembrar que o vinho é resultado de um produto é um produto agrícola vamos dizer assim né então a gente está falando de a gente está para falar de orgânico e de biodinâmico a gente não fala do líquido que é o vinho mas a gente fala da uva a uva o tratamento que a uva recebe é orgânico qual a diferença de uma cenoura que não é orgânica para uma cenoura que é orgânica provavelmente ela tem menos quantidade de defensivos agrícolas utilizados no campo a mesma coisa vale para a uva menos defensivos agrícolas é uma uva que não tem muito contato com química que é para proteger de pragas e tudo mais então começa aí o biodinâmico é muito mais complexo porque o biodinâmico para você fazer um vinho biodinâmico o cultivo da uva o tratamento que você vai dar no vinhedo é um tratamento quase que homeopático sabe não é de uma dosagem grande mas é de uma continuidade regular infinita assim então para você chegar a produzir um vinhedo biodinâmico você tem que transformar seu vinho converter como é a palavra que eles usam converter seu vinhedo tradicional em orgânico vai demorar uns 5 anos isso depois seu vinhedo orgânico está limpo digamos desses 5 anos mais ou menos você começa você pode começar a fazer seu trabalho biodinâmico que envolve várias coisas então eles fazem vários caldos assim vamos dizer que são que são homeopáticos digamos que é uma quantidade muito pequena de tudo que é natural utilizado para fazer o cuidado desses caldos colocados no vinhedo além disso eles enterram tem um preparado que eles colocam e fazem um preparado que eles colocam dentro de um chifre de boi e enterram em determinados lugares então é uma é uma filosofia antiga super antiga lá dos anos 30 1930 que um filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner acabou desenvolvendo para fazer um cultivo mais como é que pode dizer de melhor sabor para os alimentos e isso foi adaptado para o vinhedo também para vinhedo para uva tem a ver com as fases da lua também tem um monte de coisa um monte de coisa são muitos detalhes porque é bem longo exatamente pergunta da Maria Ster que a Dianne vai adorar responder o Amarone clássico leva na produção quatro uvas a única que não consegui nada sobre ela é Croatina poderia falar mais alguma coisa sobre essa uva Croatina é uma uva que é utilizada para assemblagem e entra tipo assim quando entra muito entra em 5% não é uma uva muito utilizada Corvina Corvinone Rondinella Molinara são as principais uvas da região do Vêneto na Itália que entra na composição do Valpolicella do Valpantena que é um outro tipo de Valpolicella e também no Amarone então o grande Amarone é Corvina Corvinone Corvina Corvinone que é deixada desidratar para fazer aquele todo trabalho lá do Amarone que é uma maravilha lenteza de ver pergunta do Renê aqui boa noite quais partes da boca sentimos o tanino a acidez e o álcool em 3 áreas diferentes da boca o tanino é uma substância adstringente que você vai sentir amarrando a sua boca aqui o álcool é uma sensação de calor criada na sua mucosa da boca então imagina que você dá um gole de cachaça que tem 40% de álcool você não consegue ficar com a cachaça muito tempo na boca que queima a mucosa ou você cospe ou você bebe e joga para fora o álcool o calor criado e a outra do que acidez acidez lá no fundo como é que fala aqui no fundo dá uma apontadinha aqui né ou então cria uma salivação muito grande logo depois que você beber o vinho são 3 áreas diferentes são 3 maneiras diferentes de sentir os 3 componentes interessantes aí do vinho pergunta do Marcelo consultoria sobre as taças o que me diz sobre as taças RIDL referenciadas como a Ferrari das taças é eu acho que já não é mais eu adoro adoro a RIDL eu trabalhei muitos anos com a RIDL e gosto das taças gosto da filosofia deles aí que começou nos anos 70 em produzir uma taça para cada tipo de uva gosto muito o Max RIDL está fazendo um trabalho incrível aí de manter a tradição de 265 anos que a RIDL tem fazendo taça e mesmo com essa tradição toda modernizando um pouco então eu gosto da RIDL mas não é hoje em dia não é a Ferrari da taça não Ferrari da taça é uma taça chamada Zalto e uma outra chamada ZIHER Z-I-E-H-E-R ui quero todas também pena que eu não posso a gente usa tem o RIDL aqui a gente usa boêmia entendeu tem que comprar RIDL é que a gente pode ali 20 reais entendeu tá bom demais gente não tô brincando é pra quem pode sensacional não posso ainda não enquanto tô com o tamanho né boêmia mesmo feliz contente pergunta do William vinho de ontem ainda mantém a mesma qualidade ou perde muito perde bastante porque aumenta o aroma de oxidação o contato que ele teve com oxigênio faz o vinho mostrar um aroma não muito agradável então o vinho amanhã já perdeu uns 30% Johnny tem alguma sugestão de vinho laranja para degustação? tem um vinho que até recentemente um aluno citou aí que é um vinho chamado calma aí naranjo se não me engano naranjo que tinha na rede Oba se não me engano e preço super acessível muito legal tem várias coisas legais assim né tem muita muitos laranjas interessantes tem muita coisa boa tem muita coisa meio suspeita também e tem os grandes produtores assim de laranja de altíssimo nível um deles é um italiano chamado Gravner Gravner prepara o box vinho pergunta do Mauro arancione arancione esse José eu estou relembrando aqui o arancione é outro é brasileiro o arancione é do Santa Catarina se não me engano e a Lídia Carraro tem um também desculpa aí vamos lá desculpa eu na verdade pergunta do Mauro de Vilena que a taça de água é geralmente maior ou menor do que a de vinho geralmente hoje em dia a taça de água pode ser qualquer tipo de copo ou de taça quando a gente tinha quando a gente tinha aquele conjunto normalmente era a taça maior era a de água depois você tinha a de vinho de vinho tinto e de vinho branco que era menorzinho ainda hoje em dia não faz muita diferença hoje em dia sei lá eu tenho uma taça bordô grandona assim do lado eu coloco uma taça de água bem baixinha um copinho normal mesmo eu entendi sua pergunta Carlos mas vamos lá eu vou ler sua pergunta mas eu gostaria de saber se o ideal para uma refeição perfeita aí eu acho que ele está falando de um de uma de uma tipo menu degustação né que é a entrada para se precisar o sobremesa e tudo mais gostaria de saber se o ideal para uma refeição perfeita seria um vinho para a entrada um vinho para um prato principal e outro vinho para a sobremesa aí é tudo que a gente quer né e aí eu coloco assim o ideal seria até beber um vinho espumante de aperitivo um branco com a entrada um rosê entre o branco e o tinto um tinto com o prato principal um vinho de sobremesa junto com a sua sobremesa um vinho do porto depois que você tomar comer a sua sobremesa tomar o café bebendo um licorzinho e ponto isso seria o ideal difícil hoje em dia consumir tudo isso super mega completo esse jantar do Johnny e vai providenciar para a gente não não Rô Carvalho estou esperando com esse convite aí eu estou desenhando esse jantar aí que acho bom você se virar e vir para cá porque a gente vai fazer e eu vou fazer o jantar com os alunos estou sabendo não a gente vai fazer o jantar com os alunos pode ter certeza tem diferença entre rolha de cortiça e rolha sintética na conservação? tem os vinhos fechados com a rolha sintética não são não foram fechados com a rolha sintética para longa guarda o vinho fechado com a rolha sintética é para relativamente ser bebido logo a Cris ficou animada aí com a possibilidade de jantar vamos aí Cris eu e você a gente organiza então vinho fechado com a rolha você tem uma garantia de que ele foi feito para durar um pouco mais de tempo então entre os dois eu acho que a rolha sintética está cada vez mais desaparecendo do mercado a rolha sintética vai ser substituída ou por uma rolha tecnológica chamada DIAM na nossa aula lá tem uma aula só falando sobre rolha que é livre de bouchonet ou então substituído pela famosa e maravilhosa screw cap a tampinha de rosca boa pergunta do Vunivaldo aqui no no youtube oi sou minuto de Araranguá Santa Catarina eu tenho o hábito de tomar vinho seco branco no almoço o correto é tomar antes durante ou após o almoço o correto é tomar antes durante e depois do almoço eu acho que não tem não tem correto não tem certo não tem errado se você fizer se você quiser fazer uma harmonização você tem que beber junto com o alimento não tem nenhum problema beber antes não tem nenhum problema de beber depois o problema maior é a quantidade como a gente falou aqui boa pergunta do Mauro de Vilheno você poderia indicar um bom Pinot Noir nacional eu bebi recentemente eu bebi recentemente um vinho que até coloquei na minha loja na consultoria que eu faço da Guatambu rastros do Pampa Guatambu Pinot Noir sabe quando tipo não é possível você bebe o que é isso espetacular uma delícia uma delícia boa pergunta do Elis Moraes aqui da Elis Moraes o que você como um sommelier renomado que vai aparecer amanhã na Maria Braga olha só estou na TV Globo fala sobre as rolhas as rolhas de rosca as tampas de rosca as tampas de rosca amo o ato de abrir o vinho com rolha eu adoro eu adoro a tampa de rosca eu adoro a tampa de rosca a tampa de rosca a gente tem que entender que a tampa de rosca vai estar ela vai vir nas garrafas de vinho que são para consumo relativamente rápido para beber jovem então não é para guardar anos e anos e anos ou seis meses comprou vou comprar hoje para beber no final de semana ponto acabou sabe a tampa de rosca preserva muito bem o vinho lá dentro você tem certeza absoluta que o vinho não tem defeito um vinho fechado com rolha uma rolha natural pode acontecer de essa rolha ter sido contaminada por um produto chamado trico por um como é que fala por um químico chamado trico uma substância chamada tricloroanisol que vai dar um cheiro desagradável para o vinho então é o risco que a gente tem eu acho bacana todo o misensene que a gente faz para abrir uma garrafa cortar capsa e colocar o saco a rolha e tirar o saco a cheira é lindo é maravilhoso agora praticamente se você tiver tipo vou na casa dos amigos quero beber o vinho rapidinho então um segundo você abre o vinho sabe não tem não tem problema não tenha não tenha preconceito com esse tipo de vinho pelo contrário você vai ter a garantia que a qualidade vai estar lá 100% das vezes isso aí fora que pô tá na praia muito mais fácil de abrir né às vezes realmente a praticidade ela fala mais alto a gente precisa dela não é não é ferir o outro né é mais uma opção na verdade exatamente assim como vinho e lata e tu ah vinho e lata não sei o que é pessoal cheio de preconceito mas na verdade é mais uma opção para você assim então é só para ajudar o consumidor né então vamos lá pergunta da Ana Paglione aqui querida beijos olá poderiam explicar sobre aromas primários secundários e terciários aromas primários são os aromas que vêm da uva que chegam num momento que a gente começa a prensar a uva e sai o suco da uva e aí esse vinho começa esse suco começa a fermentar fermentação acontece em temperatura elevada né por volta de 28 30 graus dependendo e nessa temperatura elevada começam a surgir os aromas secundários os aromas secundários também podem surgir no vinho dependendo do envelhecimento dele numa barrica de carvalho num tonel de carvalho grande e tudo mais e os aromas terciários vão se desenvolver durante o envelhecimento do vinho na garrafa show pergunta da Adriana que querida beijo Adriana nossa aluna a taça bordô pode ser usada para degustar espumante? pode eu acho ótimo até você usar uma taça de bordô para degustar espumante porém tome só cuidado com a quantidade de vinho que você vai colocar com a quantidade de espumante a ideia é colocar menos quantidade mais vezes coloca um pouquinho bebe um bolinho dois golinhos bem geladinho serve mais um pouquinho ótimo a taça é grande o vinho vai se mostrar mais não tem nenhum problema a Vanessa falou aqui só acho que deveria voltar a chamar alguém na live lembra que a gente já fez uma live assim Diana? que a gente chamava uma pessoa para a pessoa fazer pergunta ao vivo é muito legal agora o que acontece na verdade nessa que foi que falou mesmo calma Diana Vanessa o negócio é que assim a gente está aqui hoje ao mesmo tempo simultaneamente no Instagram e no YouTube então se a gente chama alguém no Instagram se a gente faz live assim a gente não consegue colocar a pessoa no YouTube também então meio que fica difícil assim ai que pena mas o pessoal falando que vai ver Diana amanhã na Globo na Maria Braga muito bem muito bem Ana Lúcia Barone aqui nossa aluna também quero saber como tirar o rótulo da garrafa sem rasgar Diana tem vários rótulos inclusive ele postou o Reels essa semana muito legal vocês depois vai lá pessoal aqui do Instagram vai lá curtir nossos Reels lá que a gente está sumando fazendo Reels bonito né Diana isso aí vai assistir nosso Reels vai comentar comenta lá o que vocês acharam do Reels que era bacana que não é bacana comenta lá pra gente quero ver tirar rótulo de vinho hoje em dia é muito difícil mesmo porque o rótulo é mais plastificado aquela minha coleção toda eu fiz lá nos anos 80 90 90 vai mais de 90 e os rótulos não eram os rótulos não eram tão plastificados assim era muito mais papel mesmo puro colado ali então eu tirava na máquina de café do restaurante abria a torneirinha da máquina de café aquela água quase fervendo e o papel escorregava super fácil esse aqui por exemplo é de um vinho da safra 85 então certamente se eu fizer isso com água olha como é que ele já solta todinho aqui ó já sai inteiro tá vendo tá soltando do vidro inteiro porque é mais papel ele não tem tanto ele não tem tanto não é não é plastificado exatamente então depende muito do rótulo mesmo assim às vezes botando água quente às vezes deixando de molho também acaba saindo pergunta da Dani aqui Dani queria saber se eu já conheço o vinho que eu pedi por exemplo no restaurante devo seguir o protocolo de experimentar como é que é entendi se eu já conheço o vinho que eu pedi no restaurante por exemplo eu devo seguir o protocolo de experimentar sim sim deve o serviço o sommelier que vai te servir ele vai fazer o serviço exatamente igual por mais que você conheça o vinho ele vai abrir a garrafa vai te dar um pouquinho pra você provar você prova e fala puxa com esse vinho é uma delícia tá uma delícia mesmo pode ser ver Regina Travel falando que Reinaldo vai matricular ela no curso agora na turma 6 seja bem vinda Regina vou fazer o quiz mais difícil dessa vez muito bom pergunta do Camilo Carvalho aqui no YouTube boa noite Diane por que não é mais usado clara de ovo na clarificação e sim bentonita obrigado porque clara de ovo é um produto natural é um produto animal de origem animal e as pessoas estão com esse receio assim de ter de você consumir alguma coisa de origem animal tá diminuindo o consumo desse tipo de produto assim então a gente tem os produtos aí veganos hoje em dia vinho vegano também não só vinho mas vários outros produtos veganos que não tem produto de origem animal então imagina que ele embordou sempre se utilizou são seis claras de ovo para cada barril de 225 litros então abre seis ovos dá uma mexidinha na clara e joga lá dentro porque a clara tem aquela ontuosidade aquela textura que vai arrastando tudo para o fundo do barril é como se fosse um filtro então hoje isso não se utiliza mais e bentonita também não está se utilizando mais não está se utilizando placas de microns placas de microns para fazer filtragem do vinho antes de ele ser engarrafado boa a Eliane está perguntando onde está o link descrição está na link descrição da jornada volta ao mundo dos vinhos está na descrição dessa live aqui do próprio youtube tá bom Eliane é Johnny faltam três para os nove tem 500 milhões de perguntas aqui o que a gente faz Johnny a gente vamos lá presta atenção vou fazer mais um aqui vai pinogridio é um tipo de uva ou um nome fantasia desse vinho branco é um vinho é uma uva branca maravilhosa pinogridio e gridio em italiano quer dizer meio acinzentado então ela não é uma uva branca digamos assim ela produz vinho branco existe um tipo de pinogridio chamado pinogridio ramato que é feito com a casca ele tem uma leve coloraçãozinha a casca é meio discretíssimamente avermelhada então quando faz com a casca ele acaba saindo um pouquinho de fica meio quase um laranjinha e continuando falando sobre uvas brancas vinho branco pode passar por barrica de carvalho? não só passar como pode ser fermentado em barrica de carvalho isso aí não só passar como fermentar isso olha a ideia da Cris aí pode ser uma live dessa na semana que vem pode? não teremos na próxima quinta-feira teremos sim teremos sim vamos lá a Marcélia falou que tira com secador de cabelo o rótulo do vinho não sei vinícola góis a gente já falou já falamos da vinícola góis vinho sobre perguntas sobre vinho específico gente é difícil porque às vezes a gente não conhece tudo mais eu gosto das perguntas mais gerais porque às vezes as perguntas sobre vinho específico de ali não conhece tudo mais fale sobre duas a três safras das uvas do nordeste que estão ganhando muito mercado tipo Rio Sol fala sobre um pouquinho desses vinhos do nordeste o rio do nordeste o rio sol por exemplo é um grande empreendimento que tem lá em Petrolina faz vários vinhos legais a uva cirrales exploram muito bem lá mas não só tem de tudo um pouco o grande eu acho que até o grande problema lá exatamente esse negócio de você ter duas safras por ano acaba tendo eu falei isso também em outro momento o problema é que a planta acaba trabalhando o dobro do normal o normal para a planta é trabalhar durante 365 dias para fazer uma safra para ter uma quantidade X de uva e ela trabalhando o dobro quer dizer fazendo isso duas vezes por ano o tempo útil de vida da planta diminui tem uma certa diferença de clima do primeiro semestre para o segundo semestre e o vinho realmente tem uma microscópica diferença microscópica diferença agora é volume a quantidade muitas das uvas lá são produzidas para consumo também o Rio Sol faz um vinho bem legal gosto muito e eu me lembro de ter provado uns dois ou três anos atrás um vinho super maravilhoso do Rio Sol que ainda não tinha sido lançado há dois três anos atrás um cirrazão daqueles mega poderosos assim não sei se já está no mercado mas gosto acho legal acho que é um projeto inovador assim mundialmente falando porque ele está ali no paralelo 8 praticamente no Equador se não tivesse o velho Chico lá o Francisco cheio d'água lá não teria aquele projeto funcionando não exatamente pergunta da Alice aqui o Vacuvan resolve mesmo o problema da oxidação? o Vacuvan resolve de hoje para amanhã então você faz usa a bombinha lá do Vacuvan para tirar o excesso de oxigênio que tem dentro da garrafa mas isso fica até amanhã não é que é vácuo e vai ficar uma semana fechado ele vai perdendo essa força que você está falando que tem na rolinha lá então de um dia para o outro é maravilhoso vou pedir de novo Eliane perguntou aqui diversas vezes sobre o link de inscrição queria pedir para colocar aqui no comentário aqui no YouTube tá Eliane pode ficar tranquila que vai dar tudo certo na descrição dessa live também no YouTube tem o link também tá bom Carlos agradeceu a atenção pela pergunta dele pergunta da Rita aqui muito boa um vinho tocai é de colheita tardia? o vinho tocai é de colheita além de ser de colheita tardia o tocai a gente está falando do tocai da Hungria aquele tocai maravilhoso lá então o tocai é um vinho de colheita tardia e não só de colheita tardia mas de uva atacada pela Botrite Cinéria e aí tem os númerozinhos 3, 4, 5, 6 azul essência é um espetáculo o tocai excelentes informações o Antônio está falando aqui parabéns meu último pedido de hoje uma dica de ouro para os iniciantes não tenha preconceito beba tudo quanto é tipo de uva branco tinto rosê espumante cabernet pinot merlot bebe de tudo e você vai gostar algum vai gostar muito de alguns vai gostar um pouco menos de outros mas é fundamental variar perfeito pergunta a Mauri pessoa qual a diferença entre espumante prosecco e champanhe boa espumante é uma categoria de vinho uma categoria de vinho é vinho branco é uma categoria de vinho e aí dentro do vinho branco tem uma porrada de vinho branco chardonnay sovinhom e por aí vai dentro da categoria espumante tem o champanhe que é um vinho feito na região de champanhe na França só lá que pode chamar de champanhe e prosecco é o nome de uma uva também e um vinho produzido na região do Vêneto na Itália boa pergunta da Jacinta que está acabando pergunta da Jacinta aqui somente a chardonnay tem que pegar as crianças que não estão aqui tem que pegar as crianças somente a chardonnay passa por barrica ou tem vinho sauvignon blanc que também passa a chardonnay é a que mais passa por barrica porque é uma uva que não tem uma uma grande riqueza aromática então quando ela vai para madeira ela acaba adquirindo mais complexidade aromática a Sauvignon blanc ao contrário tem muito perfume é muito intensa de aroma e se ela for demais para barrica acaba perdendo um pouco então tem alguma coisa de Sauvignon que tem uma pequena passagem por barrica sim beleza Jane você consegue colocar o link para mim aqui no eu preciso achar onde está esse link eu estava procurando de ontem aqui mas eu não sei eu vou te mandar ele agora aqui no Instagram no WhatsApp no WhatsApp você faz essa gentileza para mim de botar aqui porque eu não estou com a administradora aqui no YouTube manda lá a Luciana está falando que não achou o link a Betânia falou que não sabe como se inscreve manda aí para se inscrever tem link tem link aqui na bio do Instagram e a gente vai botar o link aqui agora é no YouTube que você pega e coloca isso no YouTube aqui para mim por gentileza está lá no YouTube já aí a Fernanda Volta o Mundo dos Vinhos mentorizinhos.com.br se você não sabe como é que entra a gente a nossa empresa o nosso negócio se chama Mentoria em Vinhos procura o site Mentoria em Vinhos e vai estar lá mentoriaemvinhos.com.br isso aí pessoal é isso acho que foi maravilha ótimo foi correria aqui para poder atender todo mundo mas deu super certo dei sorte de ter pergunta que eu sabia responder obrigado gente muito obrigado mesmo tinha certeza que você ia saber responder lembrando que amanhã a partir das nove e meia da manhã tem programa da Ana Maria Braga e a família de Anitato ele vai estar participando vai estar lá na grade da programação então faz um print lá e posta lá nos stories que nossa família amanhã vai estar famoso mais famoso né Diane você já participou na Maria Braga não né não nunca inclusive deixa eu fazer vamos fazer aqui ao vivo um agradeço especial a nossa aluna Vivi de Mar que trabalha junto com a Ana Maria Braga e chamou convidou o Diane aí para essa para essa sessão especial aí né isso aí foi a Vivi de Mar que chamou a gente trocou uma ideia rapidinho e depois a gente fez a gente gravou gravou com a Ana Maria Braga muito legal muito legal mesmo e aí parece que ia ser um negócio relativamente rápido uma ou duas perguntinhas porque o programa tinha um tempo lá e x e a Vivi de Mar depois me falou assim a Ana adorou conversar com você e você me causou um problema você estourou em sete minutos o problema o programa e eu não tenho de onde cortar a Maribel a gente falou que não pode não vai não vai conseguir assistir porque ela vai estar trabalhando mas a gente vai filmar aqui vai gravar aqui vai postar nas redes sociais com certeza para vocês para vocês assistirem gente muito obrigada pela participação de vocês hoje obrigada Diane por ter respondido todas as perguntas amanhã a gente tem live sobre temperatura do vinho no sábado uma live super especial sobre 20 palavras glossário do vinho que você precisa conhecer e no domingo a gente vai falar sobre vinhos caros o que tem por trás dos preços dos vinhos então aguardo vocês se inscrevam na jornada volta ao mundo dos vinhos e até amanhã tchau Diane obrigado gente valeu